Hoje é o primeiro dia da bebezinha ali, ó, na escola. Ei, bebê! A outra bebezinha tá ali na rede ali, ó. Quer nem saber de nada da vida, só no celular. Olha pra ali, nem escuta a gente falando. A gente vai pra escola, tá toda ansiosa ali pra ir pra escola ali. O Ricardo, ela ficou três dias mexendo no material. Três dias. Tirava o lápis, colocava na mochila, pegava a mochila, dormia com a mochila. Ah, meu. Hoje amanheceu já querendo ir pra escola, não foi? Foi. Ela já tá indo pra ali já. Você vai pra onde? Pra escola. Você vai pra escola? Eu vou pra escola. Hoje é o seu primeiro dia de ir pra escola? Aham. É? O que é que aprende na escola? Tem, tem. Tem um monte de amiguinhos. Tem um monte de amiguinhos? E você... E faz o que na escola? Estudar. Olha, eu não sei, hoje é o meu primeiro dia, né, meu amor? Você vai aprender. Ela falou estudar, ela falou. Passa o referente, né? Não sei, eu falei pra você passar. Ah, não passei. É melhor eu pegar lá, né? Agora não dá tempo, mas não. Põe a bita pra dentro ali, põe. Então ela vai sair. Como é que vai fazer? Abre o portão ali, você vai abrir, não? Onde o seu... É. Vem, pita! Vem, pita! Vem, pita! Vem, pita!